Esse vídeo aqui não foi gravado na intenção de ofender a crença de ninguém, nem a fé de ninguém, ou a não-fé, ou a não-crença de ninguém. Apenas gravei porque eu achei diferente o mod, bem diferente na verdade. Então como eu tenho uma série aqui de mods hoje no canal, eu resolvi gravar esse mod pra trazer aqui pra vocês, tá? Então não vai com rage e não vai achando que eu tentei ofender ou algo do gênero, sua crença nem nada do gênero, tá? E curta um vídeo. Olá pessoal, eu tô meu sobrinho, eu tô aqui em dois de volta no GTA V de PC pra gente ter uma olhada em mais um mod. E cara, ó, esse mod aqui, eu achei a ideia até que criativa, tá? Vocês vão vendo porque é melhor do que eu ficar explicando aqui, porque eu vim entender a ideia agora, depois que eu instalei o mod, tá? Se liga. A gente tá aqui, tipo, muito alto, né? Vocês estão vendo, tipo, muito alto. Vai se basear, vamos imaginar que a gente tá no céu, entendeu? Tipo no céu, obviamente isso aqui é uma brincadeira apenas, né galera? Ó, aí, aqui, deixa eu encontrar aqui, cara, qual o lado certinho? Opa, é aqui. Aí aqui tem um negócio pra gente descer, tá vendo? Só isso aqui já é um desafio à parte, tá? Porque pra tu descer isso aqui sem cair, o autor disse que é difícil. Então a gente vai tentar fazer isso. Ah, Pri, é só isso? Não. Me observa. Vamos primeiro descer pra vocês verem, tá? Porque os caras conseguem, né? Vou pegar o veículo aqui, pegar uma motinha. Eu já ia descendo na doideira aqui e ia dar errado, bicho. Vamos tentar. Eu vou tentar e eu não sei se eu vou conseguir. Ainda mais que eu tô no teclado, né? Vamos devagarzinho, porque é tipo um... All right? Não é um all right. Como é que chamaria isso aqui, cara? Uma mega rampa, sei lá, chamem como quiser. Aí tu vai descendo aqui, beleza? Aí já é dificinho, porque eu não vou acelerar aqui, senão vai dar errado, óbvio, né? Que eu sou... Eu não sou burra, né, gente? Eu sou noob. Burra não. Ai, 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 ai. Fria isso aí, bicho. Ah, mano. É muito alto a gente tá. Na moral, olha isso. A gente tá no limite aqui do céu mesmo, né? Aí a gente vai indo. Vamos embora. Vamos descer isso aqui, cara. Ah, não. Não. Devagar, filha da mãe. Devagar. Me ferrei, me ferrei. Olha isso, véi. Olha o tamanho do bicho. Opa, aqui. Eita, bexiga. Opa, aí. Vai dar muito errado. Olha isso, véi. É muito gigante. Ia demorar muito ainda. Então, tipo, há um tempão aqui. Ai, caí. Se liga. Se liga, galera. Se liga aí. Beleza. Deu certo. Olha o tamanho do negócio. Aí vocês entenderam, né? A gente desceu. A gente desceu essa altura todinha pra simular que a gente tá caindo. Indo pro inferno, entendeu? Tipo, é a ideia do cara. Aí colocou esse negócio aqui do capeta, né? E colocou o capeta. Aí tá aqui. Mano. Não. Tá. Eu não tô fazendo esse vídeo aqui. Nada a ver com crença nem nada do gênero, tá? Mas eu achei assim tão criativo e diferente que me surpreendeu com a ideia que ele teve. Que eu resolvi trazer um vídeo pra vocês. Porque se liga. É tipo, vocês entenderam, né? É bizarro. Quando você acha que os mods não vai te surpreender, eles te surpreendem. Porque, entendeu? Aqui é o capeta e tal. Ele fez aí, né? Com o All Ride. Com essa descida aqui. Sei lá. Chamando como quiser. Difícil. Entendeu? Era isso. Às vezes a gente espera um grande vídeo. E a gente... Eu achei, sei lá, cara. Eu achei criativa a ideia dele, sabe? De ele ter juntado esses dois aí, entendeu? Eu acho que vocês entenderam, né? Quem não entendeu, pergunta um amiguinho nos comentários. Aí tu desce isso aqui. Eu não consegui descer, cara. Vocês viram ali. No finalzinho eu desci devagarzinho. Tu perde o controle. Se tu descer rápido, é praticamente impossível tu fazer isso aqui, cara. É muito longo. Aí ele colocou aqui, assim, céu vermelho e tal. Se liga. Ai, velho. Tem nudez ali? Ele disse que tinha, hein? Tem que prestar atenção na edição. Pra não dar cagadinha, né? Mas, enfim, galera. Eu vou deixar o mod aí na descrição pra quem quiser tentar esse desafio aqui. Tudo isso aqui tu instala e tal. E fica desse jeito. Tu tira água daqui, né? Obviamente, como vocês estão vendo. Coloca essa plataforma aí. Vou deixar na descrição pra quem quiser tentar isso aqui. Porque é extenso, ó. É longo, bicho. É muito grande, galera. É muito alto, como vocês viram aí, né? E é isso. Sabe? É... Eu acho que... Eu falo pra vocês. Não existem limites pra modas, né? A galera realmente não tem limites. Sempre vai aparecer um pra te surpreender, né? Então... Limites dos modas. Nunca saberemos onde tá, cara. A galera realmente cria de tudo. De tudo mesmo. De tudo mesmo.